Não podem vir, não podem ver, sim tá boa, menina deve ser Na carinha ela fica chosa, ela pode, não pode, não pode, não pode, não pique na fase Ela pode, não pode, não pode, não pique na fase Na carinha ela vai ficar chosa, ela pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não‑ Ninone Tem que respeitar, esse é meu mano de cá, certo, correto, pra deixar bem cá Não podem vir, não podem ver Sim, tá boa, menina deve ser Na cara e ela fica!! Ela pode não pique na face Vai vir dando xerekado Hoje toca xerdéaca na minha cara Vai vir dando xerekado Toca, soca, 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 soca Tem que respeitar, esse é meu mano DK, certo, correto, pra deixar bem claro Tchau